Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos fazer hoje um review comparativo de câmeras, olha que top cara, quanto tempo que eu não faço isso pra vocês aqui, hein? Vamos ter hoje dois smartphones intermediários que vocês estão doidos aí pra conhecer mais, pra ter mais informações, principalmente um vídeo comparativo ajuda muito na decisão, na escolha final. Então eu fiz fotos e vídeos durante o dia, durante a noite, com a câmera traseira, com a câmera frontal, eu fiz todo tipo de comparação no quesito câmeras com esses dois smartphones. A gente tem de um lado aqui o Redmi Note 9S da Xiaomi e o outro lado aqui o Realme 6, a nova sensação do momento aí. Mas lembrando pra vocês, galera, que o Realme 6 tem uma câmera traseira, o sensor principal de 64 megapixels, enquanto o Redmi Note 9S tem um sensor de 48. Mas será que na prática vai fazer diferença isso? Não sei, bora lá conferir. Assistam até o final o vídeo que vai ter uma surpresa pra vocês, que até eu fiquei sem palavras, não soube nem explicar direito pra vocês o que aconteceu ali, mas assistam até o final que vale a pena. E pra você não esquecer depois também, já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, embora compartilhar com todo mundo pra que todos possam conhecer e assistir esse comparativo também, fechado? Bora lá então, galera. Review comparativo de câmeras do Redmi Note 9S com o Realme 6. Partiu! Bom, galera, aqui estão os dois filmando a 4K 30fps. Vou dar uma acelerada aqui que deu uma fechada o tempo. Daqui a pouco vou ter que fazer teste de certificação IP68 debaixo da água e da chuva, mas não vou fazer não. Se poderem ver aqui... Bom, pelo menos, primeira impressão aqui olhando direto na tela, as cores do Realme me parecem mais fiéis, ok? Mais reais. E aqui do Xiaomi está me parecendo mais branco, puxando mais, embranquecendo mais o vídeo, né? Clareando mais. Vamos ver aqui. Vou tentar dar um foco. Vou pegar um foco aqui. Agora vamos sair para o outro lado. A focagem rápida. Os dois aqui na planta. Agora aqui pronto de novo. É isso, 4K 30fps. Agora aqui filmando a 1080p 60fps. Também a mesma sensação. Parece em cores mais reais. Aqui é do Realme. Vamos ver aqui, ó. Vou focar ali no céu. Agora aqui embaixo. Para cima de novo. E aqui para baixo. Olhando assim na tela é complicado a gente tirar já uma conclusão, né? Vamos ver depois quando eu for passar para o computador. Que aí a gente tenta... Tirar uma conclusão melhor, mais satisfatória um pouco, né? Mas está aí para vocês. 1080p a 60fps. Agora aqui com a câmera frontal, os dois também na resolução máxima, 1080p a 30fps, ok? A distância focal do Realme parece um pouco maior. Quando eu estico o braço assim, está vendo? Ele tem uma amplitude maior. Mas a imagem parece mais branca também. E o Xiaomi aqui já está com o embelezamento todo desligado. Mas aparentemente a pele mais branca, mais clara. Vou gravar isso aqui com a cachorra puxando para o outro lado. É complicado. E eu tenho que vir com a cachorra, porque é o meu único álibi aqui para poder sair na rua. É estar com a cachorra. E agora começou a chuviscar. Então vamos começar o teste de certificação IP68. Caraca, deixa eu correr aqui. Está aí. Feito então. Deixa eu desligar para guardar aqui que vai começar a chover agora. Então vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Durante o dia, tudo são flores, tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso, fotos lindas, vídeos também. Mas agora a gente vai passar para as fotos e vídeos noturnos. É aí que o bicho pega. Se preparem! Tchau! 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 repetição de miséria. Horrível, horrível. Muito ruim. Péssimo, péssimo. Péssimo trabalho aqui do Mi Note 9S. Muito ruim, muito ruim. Tá difícil até para poder falar para vocês. Tô com uma tristeza aqui no coração, juro para vocês. Fica até ruim. Parece que tá sendo injusto comparar, né? Olha aqui a diferença. Infelizmente, cara, infelizmente. Eu vou mudar para o 4K agora, para vocês verem também. Agora aqui é a 4K, 30 fps. Melhorou um pouco no Note 9S. Melhorou um pouco. Umas coisas estranhas, cara. Parece que tá embaçado. Pra vocês lá do outro lado. Muito estranho, cara. E eu com a cachorra puxando aqui. O bicho tá puxando. Vou ali naquela praça ali no fundo, fazer umas fotos ali. E fazer também o vídeo com a frontal pra vocês. Bom, agora aqui o vídeo com os dois na frontal. A frontal do Realme parece mais clara aqui pra mim na tela. Mas a imagem parece melhor a do Mi Note 9S. Vamos ver a hora que passar para o computador ali. Deixa eu dar um giro. Pegar iluminado um giro aqui na tela lá atrás. Agora aqui o clareamento parece melhor do Mi Note 9S do Realme 6, hein? Parece um pouco melhor. Vamos ver a hora que passar para o computador. Fazer algumas fotos aqui também. aqui. Aqui agora filmando os dois aqui, ó. A 1080p 30 fps, tá? 1080p 30 fps. Parece uma imagem melhor. Aqui é do Realme 6. Pelo menos olhando aqui na tela consigo... Ali, por exemplo, na fachada do prédio, ó. Consigo ver mais detalhes, né? Pelo menos aparentemente tá melhor. Vamos ver a hora que passar para o computador. Bom, galera. Agora aqui no meu cantinho onde eu gravo. Vou botar aqui. Vocês verem que tá tudo escuro. Só tá a tela do notebook ali acesa, tá? Então já começa que eu consigo ver muito mais detalhes aqui pelo Realme. Muito mais. Muito mais. Vamos ver a hora que passar para o computador. Vou botar essas fotos aqui para vocês, tirando do teclado aqui do notebook. Mas tem muito mais detalhes, cara. Muito mais detalhes aqui. A parede, ó. Como é que tá bem mais clara a imagem do Realme, né? Vamos ver a hora que passar para o computador, gente. Eu posso estar também fazendo confusão aqui. Vamos ver a hora que for para o computador. Às vezes que aparece que na tela é uma coisa. Vamos ver, vamos ver. Mas tá bem escuro aqui, ó. Vou pegar aqui esse detalhe aqui da espuma na parede. Tá aí. Show. Vamos passar para o computador isso aqui agora. Bom, galera. E aí, cara? Eu tô sem palavras para descrever para vocês aqui esse comparativo, para fazer um resumo e dizer para vocês, dar o meu veredito final do que eu achei melhor, do que eu achei pior. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, eu achei tudo muito ruim. Principalmente as fotos e vídeos noturnos. Estão péssimos, os dois. De dia, como eu falei, no meio do vídeo ali, é tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Fica tudo perfeito, né? Com sol, com muita luz, fica tudo ótimo. Eu não sou nenhum especialista em fotos, tá? Eu sou um usuário comum, assim como vocês também. Gosto de tirar fotos, postar nas redes sociais, assim como vocês buscam fazer também. Mas no meu ponto de vista, na minha decisão final aqui, entre os dois, colocando lado a lado ali, eu fico com o Realme, ok? Mas não que ele seja muito melhor, sabe? No conjunto, eu achei melhor pela estabilização de vídeos dele, né? Na câmera traseira. Pela câmera noturna, nos dois, eu achei muito fraco, muito fraco. Os dois têm que melhorar muito, não só a frontal, quanto a traseira também. Mas se tivesse que escolher entre os dois, no quesito câmera, eu teria escolhido, eu escolheria o Realme 6, que no meu ponto de vista, para o meu uso aqui, ele tá um pouco melhor, beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam melhor, qual vocês acharam melhor e por que acharam melhor. E lógico, sempre mantendo o respeito, respeitando a opinião do outro, do próximo, para a gente ter uma comunidade sempre muito pacífica e muito amigável, para a gente formar realmente uma verdadeira família, beleza? Espero que tenham gostado, galera. Compartilhe bastante, para que todo mundo possa conhecer. Me sigam nas redes sociais, participem dos meus grupos de cupons e promoções, no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? E eu vou deixar para vocês também aqui embaixo na descrição o link do Google Drive para vocês baixarem todas as fotos e vídeos que eu utilizei nesse vídeo, tá certo? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Fui! Tchau, tchau!